E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje eu estou aqui para fazer um review da build 15.048 do Windows 10 Então bom, nessa build não tivemos grandes novidades E sim pequenas correções de bugs Foi corrigido um problema que estava fazendo aplicativos do Universal Windows Platform Como por exemplo o e-mail Que ao invés de aparecer o nome do aplicativo aí na barra de títulos Estava aí aparecendo a extensão do aplicativo A extensão Apex Porém pode ver que esse problema já foi corrigido E ao abrir aqui o aplicativo de e-mail Pode ver que o nome dele aqui em cima está corretamente aparecendo aqui Também foi corrigido um problema que estava fazendo jogos Não só jogos aqui da loja Mas jogos aí populares, jogos normais Serem minimizados Mas aqui na build 15.048 Esse problema já foi corrigido Foi corrigido um problema aqui na extensão LastPass Que na build passada estava apresentando alguns problemas aí Para estar podendo exibir aí os botões aí da ferramenta Também foi corrigido um problema aqui relacionado A rolagem da página aqui dentro do Microsoft Edge Com o scroll do mouse Na build passada caso você tentasse rolar a página Dentro de uma janela que não estivesse maximizada Ou que estivesse em outro monitor Você poderia enfrentar problemas Porém nessa build você vai estar conseguindo rolar a página aí Com o scroll do mouse normalmente Pode ver que também ao diminuir aqui o tamanho da janela Agora está ocorrendo uma melhor centralização aí do conteúdo Também foi corrigido um problema Que estava impossibilitando usuários aí de notebooks A estar trocando o brilho da tela Caso você fechasse aí a tampa do notebook Sucessivamente abrisse E tentasse trocar o brilho aí da tela Você não ia conseguir Porém nessa build Esse pequeno problema já foi corrigido Foi corrigido um problema aqui na central de ações E as notificações aí do seu dispositivo móvel Que esteja configurado aí ao cross device A opção aí que permite você estar Vinculando aí o seu dispositivo móvel Com o Windows 10 Mobile E o seu Windows 10 aí do seu computador Até então na última build As notificações aí desse sistema Não estavam funcionando muito bem Aí na central de ações Na build interior Quando aparecia a notificação aí De algum e-mail do Outlook 2016 A janela aí desse e-mail Não era aberta aqui em primeiro plano Porém nessa build Esse problema também foi corrigido Bom pessoal Também foi corrigido um problema Que estava acontecendo na build interior Que em determinados aplicativos aí Do Universal Windows Platform Você não conseguiria digitar Aí na barra de pesquisa Desse aplicativo Como por exemplo aqui O aplicativo de notícias Porém pode ver Que eu já estou conseguindo aqui Digitar normalmente Aqui dentro da barra de pesquisas Do aplicativo E bom pessoal Pelo menos aqui para mim A marca d'água Voltou nessa build Então eu não sei Se isso aconteceu com todo mundo Mas pode ver Que a marca d'água Está aqui no meu sistema Vai estar na descrição O link do blog do Insider E lá vai estar contendo Todas as correções Que tivemos aqui Nessa build Caso você queira atualizar Para essa build É bem simples Basta você abrir O seu menu iniciar Você procura aqui Por configurações Vem aqui em atualizações Segurança E para você baixar Essa build Você precisa estar cadastrado E configurado Ao Windows Insider Program Vai estar aí na descrição Um vídeo no qual Eu mostro como fazer Essas configurações Feitas as configurações Você vem aqui em cima Em Windows Update E clique em Verificar se há atualizações E já é bem provável Que a build 15.048 Apareça aí para você Então bom pessoal É isso que eu queria mostrar Para vocês Se você gostou Clique em gostei Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo E valeu Falou Tchau 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 Tchau